Agora com o doutor William Bossonelli Araújo, juiz da comarca desse município, doutor, o que é que define esse momento da sua opinião? A diplomação é um ato solene que encerra, basicamente encerra todo o pleito eleitoral, né? O judiciário agora, ele sai de cena e agora é a vez dos eleitos trabalharem e jogarem duro aí para fazer um bom trabalho ano que vem. Na verdade, o que a justiça eleitoral determina para os novos eleitos? A gente aconselha que eles façam um bom trabalho, que honrem os diplomas, que honrem os votos que eles tiveram, que governem para o povo, com muita honestidade e com muita transparência principalmente, que esse momento político que a gente vive hoje exige uma certa transparência, deixe claro para a população o que eles querem fazer e trabalhem de forma séria. Agora, na verdade, como a população realmente que elegeram esses novos homens da política local devem reagir diante de situações ex-drúxulas? A população tem um papel de extrema importância em fiscalizar, né? A gente está vendo agora movimentos sociais do Brasil afora, que a gente vê que a voz do povo, o povo tem o poder de fato, que o poder emana do povo. Então, qualquer situação complicada de corrupção, o povo deve se manifestar. Os vereadores também exercem um papel importante em fiscalizar o executivo e também são fiscalizados. Não só pela justiça eleitoral, que o período de eleição encerra aqui, mas a justiça comum mesmo vai ficar em cima, o Ministério Público em cima também, para que tudo possa correr normalmente durante os quatro anos que tem por vir aí. Só para definir aqui, os três poderes estão sendo passados, na sua opinião, a limpo nesse momento? De revolução nacional? Sim, a gente pode ver que não é só o executivo, não é só o legislativo que está sendo passada a limpo, assim como o judiciário também. Nós vemos falhas em todos os poderes e é um momento de reflexão mesmo, tanto do judiciário, legislativo quanto do executivo, para repensar, botar a cabeça no lugar e trabalhar sério, de forma transparente, principalmente. Obrigado, doutor. Eu agradeço a honra aqui com a palavra e tudo certo. Vamos que vamos. Doutor, na realidade, o que representa essa diplomação para Medeiros Neto? A diplomação é quando a juíza eleitoral conclui todo o trabalho das eleições deste ano. Então, essa diplomação é um ato solene, está dentro da lei, tem que ser diplomado os eleitos, alguns suplentes e eles estão habilitados agora a tomarem posse dos seus cargos respectivos. Então, é um momento de festa, é um momento cívico e que a juíza eleitoral tem que cumprir. Doutor, agora, qual a orientação da justiça, neste momento, que os novos prefeitos e vereadores tomam posse? Exercer seus mandatos com dignidade, voltado para o benefício do povo, e que eles resgate os valores morais e éticos e trabalhem com honestidade, para que a comunidade se sinta bem e busque tudo que for bom, para a juventude, para os idosos, para os adultos, enfim, para que todos na comunidade se sintam bem e honrem o voto que depositaram e a confiança que depositaram em cada um. Doutor, como o senhor define esse momento agora? Esse momento agora é um momento de expectativa, né? Todos estão querendo logo assumir para mostrar serviço, então é uma expectativa boa e que eles realmente exerçam e façam dessa expectativa uma realidade. Música 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 Música